. . . . . . Aqui, agora senta você um pouquinho para a frente, você senta bem aqui em contato. Agora vamos começar a conversar. Vocês são bons de papo. Você quer ganhar o que? Você. Um clube. Quanto? Quisera você estar na escola? Quisera você estar na escola? Você? Também, está junto com ela. Estuda na mesma sala. Qual é que traz a professora? Comportamento em casa? Não está essas coisas lá em casa, não é? Não se comporta bem em casa. Você discute com a tua mãe lá de enquanto? De enquanto ela manda você fazer uma coisa e diz que não pode fazer, não é? Porque você está vendo a televisão, não é? Ou está jogando videogame, não pode atender o que ela pede, não é? E você é a mesma coisa? É? É? São parentes, não é? Amigas. Amigas para sempre. Escuta. Que matéria que vocês não gostam na escola? Só as duas, vai. O que é que vocês não gostam na escola? Só a matemática. Matemática. E você? Amém. Vocês parecem gêmeas, as duas? A única coisa da minha outra fala. Ó, escuta. Comida. Qual comida que vocês não gostam? De broca. Não gostam? O broca é bom mesmo. E você? Também não gosta de broca. Não gosta de broca? Ah, não gosta de alface? Não. Também não gosta de broca. Também não gosta de broca. Você também, a mesma coisa? Olha. Isso aqui é amiga, né? O Kuma, quando ela leva uma surra, você sente a dor? O quê? Quando ela leva uma surra, você que sente a dor? Não? Não sei. Tudo de vocês são iguais. Quem sabe uma apanha, a outra sente a dor. Não é verdade? Hum. Pronto. Para de mexer na maquiagem na mente de vocês. Viu? 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 Porque você vai te dar uma graninha para você comprar a maquiagem tua. Para você não usar da tua mãe. Viu? Porque você já quebrou vários batons da tua mãe já. Não foi? Já quebrou, né? Isso aqui também já quebrou muito batons da mãe dela. Né? Aí a mãe briga com vocês duas. Né? Então tá bom. Bom tchau. Tchau. Aqui ó. Esse pra você.